Para prestar maiores esclarecimentos a respeito do Sindifarma, que é o Sindicato do Comércio e Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná, o senhor Edenir Zandoná Jr. Confere só. O sindicato promove uma série de benefícios, seja o problema que apareça. Então nós temos um departamento jurídico bastante competente, o nosso advogado, o doutor Marco Antônio Guimarães, diria até que é uma das pessoas que seria mais especializado dentro da área farmacêutica no Brasil e ele consegue estudar todas as matérias que nós precisamos defender os nossos associados. Por diversas vezes a gente tem entrado com ações e trabalhos feitos tanto através de ações como da maneira administrativa. E agora recentemente nós tivemos uma situação que foi a questão da venda de medicamentos no supermercado, que foi aprovada no Sedado e estava para ser aprovada pela nossa presidente. E através de várias ações nós conseguimos vetar essa aprovação. Então de maneira que o comércio farmacêutico vai ser feito na farmácia, a venda de medicamentos será feita exclusivamente na farmácia. Nós fazemos bastante divulgação das ações que o SESC promove para nossos associados, principalmente para nossos funcionários. A questão da odontologia, a questão das atividades sociais. A questão do SENAC, hoje nós temos um convênio bastante intenso no sentido de cursos profissionalizantes, aplicação de injeção, atendente de farmácia. Então todas as oportunidades que a gente tem no sentido de promover melhoria do desenvolvimento técnico de nossos profissionais, a gente usa as instalações e usa também o SESC e o SENAC. A federação tem uma importância bastante grande, não só para o nosso sindicato, como para todos os sindicatos do estado do Paraná. Ela é um órgão de representatividade e quando a gente precisa trabalhar na esfera legislativa, executiva, mesmo judiciária, ela abre as portas para que a gente possa promover um bom trabalho. E para maiores informações a respeito do sindicato, o contato telefônico é 3322-9434 e o endereço fica na Vicente Machado 320, conjunto 101 e 102. Esse é o sistema Fecomércio SESC-SENAC aqui no Shop Tour. O que é o sistema Fecomércio SESC-SENAC aqui no Shop Tour.